E na entrevista de hoje vamos conversar com o Rutenho Sá, coordenador do programa Saúde na Escola. Boa tarde, Rutenho. Seja bem-vindo ao nosso programa. Rutenho, o que é esse programa? Quando é que ele foi implantado aqui no Estado? Como é que ele funciona aqui no Estado? O programa Saúde na Escola, ele existe desde o ano de 1999. Ele é um programa da Secretaria de Estado e Educação e da Secretaria de Estado e Saúde, que atua nas escolas públicas, com a promoção à saúde, bem como com a assistência à saúde nas escolas. Essa assistência, ela se divide em atendimentos odontológicos, atendimentos médicos, oftalmológicos, com fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais. E isso visando, com o objetivo maior, diminuir a evasão escolar das escolas públicas. E qual o papel da escola nesse programa? A escola tem um papel fundamental de dar suporte ao programa. É a escola que identifica as principais necessidades de seus alunos. E a partir daí, a atuação do programa nas diversas áreas que nós atuamos dentro do programa Saúde na escola. Agora, como você falou, esse programa nasceu em 99. Isso. Ele já contemplou quantas crianças, mais ou menos? Assim, a gente tem um universo, depende muito de cada ação. Vou dar aqui alguns exemplos. No caso, a gente tem um trabalho de prevenção e saúde bucal. Nesses 10 anos, só de kits de higiene bucal, nós já chegamos perto de 800 mil kits em 10 anos. Por exemplo, o governo federal começou a doar kits no ano passado. A gente já vem fazendo isso desde 99. Na área médica, nós temos médicos que atendem grande parte das escolas de ensino fundamental. A gente, com médico, atende em torno de 10 mil crianças por ano. Com dentista, nós possuímos 16 consultórios distribuídos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e as demais parcerias. Com dentistas, a gente consegue atender 15 mil alunos durante o ano. E, dentre outras áreas do programa também, a gente tem uma grande quantidade de atendimentos dentro das escolas públicas. Agora, esse núcleo que está no Juruá, ele acaba atendendo todos aqueles municípios que estão em Cruzeiro do Sul? Atende todos os municípios ali do Juruá? Isso. Em Cruzeiro do Sul, nós temos um trabalho de prevenção nas escolas, com saúde bucal, como nós também possuímos dois consultórios em Cruzeiro do Sul, consultórios odontológicos, no caso. Atendendo as crianças de Cruzeiro, que são as que são mais contempladas, mas também tanto na zona rural, como ainda conseguimos atender, dependendo da época do ano, crianças ainda de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Agora, Rutenio, esse ano o programa completa 10 anos. Nesses 10 anos, agora em 2009, qual vai ser a principal ação, o principal foco desse programa? A gente está sempre procurando focar nessas diversas áreas que nós atuamos. Mas, especificamente nesse ano, a gente está dando um foco muito grande ao projeto Olhar Brasil, que nós estamos com esse trabalho para atender 20 municípios do Estado. E já começamos a atender Rio Branco, já fomos em Pácio Holândia, estivemos em Cruzeiro do Sul. Voltaremos no início de outubro, porque nós vamos com o oftalmologista e passamos uma semana, revemos a necessidade e retornamos ao município de novo. Por exemplo, agora, dia 19 e 20, estaremos em Chapuri, com o oftalmologista, fazendo os atendimentos, tanto para os alunos do ensino médio e fundamental, como também para alunos do MOVA. E a Secretaria de Estado de Educação, caso haja necessidade de óculos, em parceria com o Projeto Olhar Brasil, que é do governo federal, há disponibilização dos óculos para as crianças e adolescentes que necessitam do óculos para ter um melhor rendimento escolar. Muito obrigada, Ruten, pela sua participação.